Milagres Milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz Milagres Eu sou mesmo parecida com Jesus Só porque Jesus caminhava em meio a multidão Estava ali à beira do caminho então A mulher que há doze anos Padecia De uma hemorragia Como ela sabia Achou tudo que tinha Com a medicina Mas soube que naquele dia Nazaria Lutou do poderoso homem de Nazaré Eu amo por lá Eu amo a morte Eu amo a morte de Jesus Eu amo a morte 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 Milagres Viver em milagres Cantarei milagres Onde só tu és Onde eu vive milagres Onde só Deus fez Onde só Deus faz Só Deus faz milagres Eu amo a morte 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 Eu amo a morte